O canal DJs Campo Grande está de volta com a nova temporada de mixagens. Próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro, às 20h, horário de Brasília. Via DJs. Via DJs. Quarta-feira, dia 3 de fevereiro. Toca disco. A partir das 19h, horário de Brasília. Canal DJs Campo Grande. Programas com DJs convidados, tocando só as melhores das pistas de todos os tempos. E aos sábados, às 20h, horário de Brasília. Acesse www.soundradio.com.br e ouça a reprise do Via DJs na Sound Radio. Canal DJs Campo Grande. Acesse, curta e se inscreva. 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 Obrigado.